Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez vou ser distante, mas eu gosto de você, porquê? Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, de se dar sem receber, só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã, nos almeios mais difíceis, você é o meu advan. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois, quem joga fora nossos mentes. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vim, vai, vai. Saudades nem se tocam A minha solidão é Pra valer o meu viver E aí, Cacau, que música bonita, né, Cacau? Vai! E aí, Cacau Eu caminhei sozinho pelas voas Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Vai! O que eu vou ceder Novo cantinho Vem, dê um beijo doce Que me abraçou Mas vem na hora, Cacau Aê! Já era de ti, minha guarda, minha boca Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu sou um delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Descendo neva Seu guarda, seja meu amigo Vem, bata-me plena Faça tudo comigo Mas não me deixe Vem, bata-me plena Me dou Eu sonho por ser provocante Me deu um beijo doce E me abraçou E vem na hora, Cacau Do ponto alto do amor Já era de me aguarda, minha boca Eu não sou vangabu, eu não sou delinquente Eu durmi na praça, pensando nela Seu voada seja meu amigo, me bata, me prenda Faça tudo comigo, fica sem ela Obrigado a todos, seu carinho, tá? E acabou o show, obrigado a todos, quem quiser